O crescente uso da tecnologia em diversos segmentos da sociedade gerou um aumento considerável no número de vagas no setor. Mas a formação de profissionais não consegue suprir a demanda do mercado. O mercado na área de tecnologia ficou ainda mais aquecido com a pandemia e a demanda por profissionais do setor é grande. Algumas empresas foram impactadas negativamente, mas várias outras foram positivamente e demandaram muito tecnologia para esse crescimento. Além disso, já há alguns anos a gente tem uma demanda elevada por profissionais de TI, porque muito se deve à transformação digital. De acordo com dados da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, nos primeiros quatro meses de 2021, o setor gerou mais de 60 mil postos de trabalho. Um crescimento superior a 300% se comparado a 2020. Porém, a falta de profissionais no mercado também cresceu. Na empresa de André, por exemplo, apenas 12 das 50 vagas mensais são preenchidas. A gente tem uma sociedade que ainda procura muito direito, medicina, outros cursos e a demanda de TI, de computação, acaba sendo não tão alta igual esses cursos. O crescimento muito grande da demanda, então, mesmo que estejam formando gente, não é suficiente para a demanda que o mercado está consumindo. E a Yara foi uma das contratadas e fala sobre os principais desafios do setor. Está tendo que se atualizar com as tecnologias que surgem. Tipo assim, no momento que aquela tecnologia está surgindo, a gente já tem que estar aprendendo esse processo assim durante. O profissional que escolher a área da tecnologia precisa estar sempre antenado às novidades do mercado. O estudo não para, mas o setor tem muitos atrativos. O mercado que está superaquecido, os salários estão elevados. Talvez a parte principal seja que seja o primeiro, talvez, o mercado que se preocupou com a jornada do funcionário, em tratar bem o funcionário, em acolher bem o funcionário, em preocupar com a evolução dele. O que morre com a jornada do funcionário é sempre que tem, sabe? Obrigado.